Moletão, motocavlog, cachorro Tem do preto E tem do branco É nóis cachorro Se proteja nesse frio Super pizza Pagamento com cartão Ah é Então você escutou falar Será que tá funcionando isso aqui? Não tem problema de eu estar filmando Não, a gente faz um reality E coloca no Youtube Crédito, débito 72 E 90 Aí Depois você acessa o canal Pra você se ver depois Beleza Precisa da minha viagem Beleza A sua número 1 aqui Número 1 é de baixo Nossa, já embaçou tudo meu óculos Valeu Bom apetite Bom apetite E uma ótima semana Valeu Isso aí, cachorro Mais um cliente satisfeito É o Mercedão, mano Pique das antigas Aquele ali Tipo É tipo Anos 90 Quando o negócio tava começando a deixar de ser quadrado Pra virar Diamond Tá ligado? Deixando Visualzão diferente Daquele Mercedão ali Estranho Eu nunca vi Essa ruim é contra a mão Mas será que se nós subir E dar alguma coisa Acho que não, né? Senão eu vou ter que dar a volta Cusão Mó treta Só por Deus, irmão Vamos que vamos Daquele jeito, tá ligado? Tipo na bola de meio Aqui pelo cantinho Tá ligado? Porque não tem nada Já estamos nas pistas Tá ligado, cachorro? É, desse jeito que é Salve para os novos inscritos do canal E também para os inscritos Que porra que você fez Aí, mano Essa Essa é uma carreta, tia Caralho O Astra B-Train Saiu Quase que foi do outro lado Da avenida, velho Vamo que vamo, cachorro Nossa rotina de trabalho Reality show do Motoka É nóis Recebi muitos elogios E muitos chiados, né? Muitos não, né? Tipo uma meia dúzia de gato pingado Que eu não sei por que Eu dou ênfase pra eles ainda, né? Salve aí Não, maninho da Adidio Pizza Tá apagadão com a Teneré, mano Cê é louco, cachorro Não pode não Tá apagado, tio Na night ainda Nem por questão de multa Nem nada, né? É questão de ser visto, né, mano? Ah, será que não consegue? Acho que não consegue, hein? Bora Falou tá vermelho Mas ninguém foi ainda Não é vai, né, cuzão? Então, mano Pessoal, tipo Porque vai passar uma reportagem hoje, né? Já deve tá passando Uma hora dessa Sobre o Clube 299 Tá todo mundo falando Geral tá falando, né? Tá todo mundo sofrendo Por antecipação Aí por causa do Clube 299 Que não existe O que existe São os caras que gostam de acelerar E o dia que eu tiver uma nave Eu vou acelerar também, mano E os caras Tem os caras que acharam Que eu tava falando mal Dos caras, tá ligado? Sendo que eu faço Um monte de merda também Mano, o que eu quis dizer Não foi isso aí não, tio Cê tá equivocado Cê tá enganado, tá ligado? Se você não é um bom entendedor Porque pra bom entendedor Meia palavra basta Eu faço um monte de merda Mas quem tá em evidência Não sou eu É o Clube 299, meu irmão Aqui só chega a 141 No máximo Tem radar aqui e ali na frente Aí, ó 141 e é chorando, viu? Malandro tem que fazer um esforço Muito grande pra dar 140 aqui, velho E mesmo quando dá 140 aqui No GPS marca 122, 123 Se é na rodovia não dá nada, tio Rodovia aí Rodovia dos bandeirantes Onde os caras vão lá pra correr 120 Passando 2km por hora Do máximo permitido Tô dentro da tolerância ainda É claro que eu sou contra Essa mídia hipócrita Filha da puta Que é igual uns urubu, tá ligado? Eles vão na cara Puta, tinha que ter entrado lá, mano Ah, nós dá um jeito aqui, cuzão Nós dá a volta no quarteirão Vamos dar a volta no quarteirão, né? Custa nada, vai que trombou uma Vai que trombou uma viatura aí nessa porra Vamos dar a volta no quarteirão Eita, esse aí Cachaça marvada Derrubou, rapaz Vou pra aqui, ó Esse aí tá da hora, hein? Marvada da pinga Feio, meu sonho é ter uma Carenada, tá ligado? GSXR1000 Logo, pra fuder mesmo De pau na Repsol Daquele jeito E eu não vou agir com hipocrisia não, tá ligado? Que porra que esse GPS tá mandando fazer, mano? Entendi, foi nada agora Ele podia ter Acho que eu tava viajando nas ideias aqui E eu acabei passando da entrada da ticoatira E ele tá mandando fazer isso agora É, deve ser isso Fica aí vacilando, trocando ideia, motoca Deve ter mandado eu aqui, ó Pra dar a volta pra lá E eu não vi Porque normalmente é isso que ele faz E aí é o seguinte, mano É claro, né, mano Só que o bagulho tá na mídia, né? Os caras tá na mídia E a mídia Não tá aí pra ajudar ninguém Ela tá aí pra se promover Pra ter ibope em cima da desgraça E se eles não tiverem uma desgraça pra mostrar Eles inventam Então é bom, velho O que eu quis dizer é bom Essa rapaziada que gosta de acelerar com nave na estrada Que eu não tenho nada contra Inclusive eu tenho muita vontade de ser um deles E tá aí acelerando também Porque eu gosto Nós gosta de moto, de velocidade E mesmo que tiver um autódromo Nós vamos acelerar na estrada também Porque é gostoso acelerar na estrada Não sejamos hipócritas Que o dia que fizer autódromo Na puta que pariu todo E o track day for de graça Nós não vamos acelerar na rua Será que não vai? O bagulho é da hora Acelerar na rua, caralho Dá Mano, gostoso é passar a ruaça, caralho Ih, ih, ih E nós não vai fazer Claro que vai fazer Autódromo nenhum tem o visual Que a estrada tem Não oferece o perigo que a estrada oferece Pra correr adrenalina no sangue Dos motocardos brasileiros Mas quando o bagulho cai na mídia Né, moia, cuzão E quando moia, né Tem que dar uma maneirada Tá ligado? É, dois, três, meia É da crubichá É aqui, ó Vamos parar aqui Aqui mesmo Caralho, hein Braçando motocardos Que fita É Desse jeito que é, cachorro Desse jeito que é Mandar um Aqui, é condomínio Nossa cena é aqui E aí, meu irmão Boa noite É Apartamento 71 Bloco C 71C Pizza Certo É isso aí, cachorro Bafita é o seguinte, meu irmão Aproveitar o deixo aqui Nós estamos aqui parados Tá Tirar um descanso aqui Tá ligado? Nas pernas Mulhão, salve pra rapaziada Da pichação aí Certo? Pro Lucas do Pancadas O ADR do Polourões Né, mano? Que é o Sparsa Lá da Zona Oeste Lá, mano É O Arsenal Amigão Ô Por nada Ah, você vai passar pra lá Não pensei que você ia sair Desse tamanho Ai, ai, ai Então O que eu tava falando? Pode crer É E os mano que faz um rap Do Conexão do Morro aí Que cola com os pichadores aí Certo, mano? É Pichação é tudo nosso Tudo nosso, cachorro Desse jeito que é, mano Nós é underground mesmo Nós é underground É isso aí, mano Duvido que nessas reportagens do caralho aí Né Vocês vão falar lá Da minazinha lá de Brasília Lá Moreninha Gatinha Que Né, mano Que organiza Campanha de doação de sangue E E doação de brinquedo E se veste de De super Guerra Mulher Maravilha Meu Deus Você é louco, cachorro Não fala isso não Né, mano Mas tipo Tudo por causa Beneficientes Né, mano Né, mano Que vão falar aí Das campanhas de doação de sangue Que os caras de São Paulo Os motofilmadores do Rio de Janeiro Então nem se fala, velho Os caras vivem envolvidos Em campanha social Duvido que vão falar, mano Do projeto Somos Todos Ana Luíza Que é pra cuidar de uma menininha lá De uma criança Que tem um Que tem Né, meu Uma doença Rara Grave Que ninguém pode relar nela Que a pele sai na mão Tá ligado Tipo assim Né, meu Que os caras lá do Rio de Janeiro Fizeram lá, mano Né, meu Os caras de um caráter admirável Vamos falar Do 299 Né Que o motoqueiro Que Que o motociclista brasileiro Pega Motos de luxo De alta potência Né E E abusam Da velocidade Nas estradas brasileiras Blá, blá, blá E aí Boa noite O Corinthians nunca perde Meu querido Não? Ele apenas Deixa esse cara ganhar Deixa ganhar Caramba, mas deixa Legal Tá deixando só ganhar Então Se sinta e um E noventa Vocês vão pegar Vocês não podem ver Uma camisa verde Rapaz O time dos caras lá É Você perdeu Nem perdeu Um pouco ao menos Porque nós fomos nos pênaltis Não foi perdido Não perdeu Saiu não a perder Foi eliminado Então a copa de noventa Então a copa de noventa não valeu Foi nos pênaltis É É Não valeu Não é não Foi nos pênaltis É pênalti Pênalti é pênalti É legal ver a criatividade Por mentira Não é não Pra arrumar desculpa É Quem quer faz Quem não quer Arruma desculpa É assim que É assim que é Número 2 É essa daqui Valeu Obrigado É isso mesmo É isso mesmo É isso aí Cachorro Bora pra próxima Ó Ó Ó Ó Cachiguri Hã Saiu da vaga Com classe É isso aí Cachorro Desse jeito que é É nóis que tá É nóis que tá É E bora pra próxima Entrega Certo mano Desse jeito que é Vamos ver o que que nós faz Aqui cachorro Vai Vai GPS Ajuda a nós aí Pra quem não sabe Eu entrego o pizza Utilizando o GPS Porque eu não moro Nessa região E eu tô vindo A conhecer as ruas Mais ou menos Agora Visto que eu sou Uma pessoa De memória Muito falha Mas uma memória Muito falha Mesmo Tá ligado Falha Ao ponto De a gente Tá conversando E eu esquecer Do que a gente Tá falando E ter que começar Tudo de novo Eu esquecer O seu nome Vinte e cinco Vezes Mas sabe que Às vezes É bom Ser assim Às vezes Eu gosto Eu gosto dessa Minha falta De memória Sabia Sério mesmo Cara Eu gosto Então tem momento Que ela é benéfica Por exemplo Tem coisas Que dizem pra mim Que deveriam Me machucar Me magoar E eu esquecer E eu esqueço Então às vezes Às vezes Eu consigo Eu consigo Ficar amigo De uma pessoa Que me xingou Tá ligado Porque eu esqueci E muitas E muitas vezes Eu já fiz isso Fiquei amigo De pessoa Que eu xinguei Será que eu consigo Passar aqui Cantinho De lambada E às vezes A pessoa Que me xingou Ela 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 estranha Porque ela sabe Né Esse negócio De quem bate Esquece Quem apanha Não esquece É conversinha Tem vezes Que eu apanho Eu esqueço E a pessoa Que me bateu Lembra Que me bateu Mas eu não lembro Que eu apanhei Ah Vai no gatinho Igual você Cachorro Mas não vai seguir Essa rotatória De cor De flor Zoio Não Não é desse jeito É underground E a fita É a seguinte Meu irmão Aqui Vai no 32 da rua João Capelato Acho que é Essa aqui Né 32 Primeiro 32 32 33 32 Essa aqui Legal 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 Desse jeito Que ia Cachorreira É nóis É nóis Ali Você viu o carinho Que eu tratei A mochila Puff No chão Uma pizza Será que eu escutei Alguém gritar Só um minuto Me vendo Eles já estão Porque tem uma câmera Ali Né Tem outra Aqui Então Né Não é só vocês Que tem câmera Não Mano Eu também Tenho Desse jeito Que é Cachorro Mas é entregador De pizza Reality show Do motoca Desse jeito Que é Ai 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 É Arranho Aqui Boa noite Tudo bem Pagamento com cartão Dinheiro mesmo É dinheiro Né Ai Tem até um troco Aqui Ó Agora é Sim Vê se tá certo Colega Era 24 e 90 Tem que ter 25 Ai Muito obrigado Bom apetite Ai ó Ainda ganhei 2 reais De caixinha Cachorro Que é estouro Mano Mas que tá Desse jeito Certo mano Aqui é o motoca Vlog Igual o Fabinho da Hornet Tentou falar E não conseguiu Fabinho da Hornet Bora voltar Vortar Dá pra voltar Por ali ó Ali já é o esquema Eu acho Eu acho né Isso mesmo Olha lá O bagulho é kamikaze Aqui cachorro Ia sair aqui Do mesmo jeito Que bosta Mas tá bom Tá bom Eu tô com vontade De fazer xixi Só uma pizzaria Cachorro Desse jeito Que é Uou É aqui que nós Tem que entrar É isso mesmo Caminha de volta Então é isso aí cachorreiro Videozinho nas pizzas Todo mundo gosta Todo mundo quer Bora Aquele jeito Cachorro Ah é né Pode crer Só por Deus Só por Deus Irmão Eu vivo a vida É para ser feliz Tem ti 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 Nem blá 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 É aqui a cena cuzão É aqui Olha os polícia É aqui a cena É aqui o cachorro Bora que bora 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 Ah mano Não tem que falar Ficar quieto E aí Gobolinha Você vai fazer o que Estamos aqui mano Só ganhando nosso dinheirinho Qual é seu guarda Que papo careta Só tô tirando xifa Com a minha alambreta Ah nós tira xifra mesmo Nós tira xifra mesmo Mas é o seguinte A gente tenta fazer Do nosso trabalho Pelo menos eu tento fazer Do meu trabalho Na rua O mais divertido Descontraído E feliz Possível Porque eu vivo essa vida É para ser feliz Mas Aliás Porém Eu procuro atender Os meus clientes E os E os clientes Das empresas Das quais eu presto Serviço Com sorriso No rosto Com honestidade E de forma Solicitar De forma A tentar resolver O problema Do cliente Ou seja É um trabalho sério É um trabalho profissional Com atendimento Educado E humanizado É assim que eu procuro É assim que eu tento fazer É assim que eu procuro ser Essa foi a última entrega Da noite Cachorro Você entendeu É Moacir tem Moacir tem profissionalismo Também Pensa que é só bagunça Não é não Viu Vocês estão muito enganados Tá muito longe disso Desse jeito Que é cachorro Chega por hoje Tá bom Já Que hora que é Quantos minutos de vídeo Tá dando aqui Minutos Tá dando Não dá pra ver não Tá bom Tá bom Tá bom Fico Caralho Obrigado por deixar aquele like Se liga como é que está o bagulho aqui E até o próximo vídeo